Programa Prime Leads, oferecimento Visere Soluções em TI e Enfoque Acessoria e Consultores Contábil Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV Obrigado telespectador pela tua audiência Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no nosso programa Que é voltado para negócios e voltado para carreiras E hoje eu tenho alegria, satisfação de receber o Edivaldo Nunes O Edivaldo Nunes que é da empresa Edivaldo Nunes Construir Treinamentos Um amigo recente que eu conquistei Uma alegria poder estar caminhando mais próximo do Edivaldo Edivaldo, prazerzaço recebê-lo aqui no programa Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje no Prime TV Prazer é todo meu Luciano Queria te agradecer muito essa oportunidade de ter me convidado E de fato, um amigo recente, mas parece que faz anos que a gente se conhece Pois é, e a gente foi conectado por um amigo em comum É verdade Que é o Adriano Pedro Brown, que aliás já esteve aqui gravando conosco Que é outra pessoa do bem também É verdade, muito bom Nosso telespectador conheceu um pouquinho a tua carreira Você, o teu último posto foi como diretor da Sky, uma grande empresa Hoje você está numa fase nova Contar um pouquinho para o nosso telespectador Mais essa questão comercial, se isso foi algo que você planejou Se isso acompanhou você na tua carreira E como é que foi essa tua trajetória profissional? Por favor, Edivaldo Então, a minha trajetória comercial começou quando eu tinha 14 anos Antes não tinha esse negócio de menor aprendiz 14 anos, registro na carteira e trabalho normal Não tinha muito clara a vocação profissional Entrei como office boy, fui ganhando experiência Depois arrumei emprego na área bancária Fui bancário há alguns anos Até que eu descobri a minha vocação Graças a uma psicóloga Que me deu uma orientação Num processo de seleção Que estava ocorrendo numa estatal E aí eu descobri que eu tinha que ser vendedor O psicólogo falou Você tem que ser vendedor Só que tem um detalhe Eu era uma pessoa muito tímida, tímida A primeira reação que eu tive com aquele comentário da psicóloga Foi achar que ela estava errada Mas ela estava certa E aí eu descobri, fui atrás, fui ler, fui pesquisar E entrei em vendas Passei por grandes empresas Como Xerox do Brasil, Ticket Restaurante Mas as duas empresas que mais marcaram a minha vida Os meus últimos 30 anos Foram a Johnson & Johnson E agora a Sky A Sky eu fiquei 19 anos Saí recentemente 19 anos, uma vida É uma vida Como é que foram as conquistas, as realizações Nessas quase duas décadas, Edivaldo? Só aprendizado constante Muita alegria A área de vendas, de fato, ela me encantou Eu sou um apaixonado pela área comercial Gosto muito do fato de poder Ajudar as pessoas a conseguir atingir os seus sonhos Eu acho que o processo de venda Mais do que vender É ajudar as pessoas A poder ter aquilo Ou adquirir aquilo que elas precisam O bom vendedor é um bom consultor É um facilitador E hoje, depois de tantos anos de experiência Eu descobri também que eu tenho uma paixão muito grande Por ensinar Por ajudar Por ajudar as pessoas a se desenvolverem Tive o prazer de ajudar muitas pessoas Na minha trajetória A se desenvolverem como profissionais Pessoas que eu contratei lá atrás como auxiliar Como vendedores E hoje são gerentes executivos das empresas Na própria Sky, muitos gerentes executivos Inclusive diretores E alguns são diretores na concorrência já Então isso traz também uma alegria Uma satisfação muito grande para a gente Eu sempre digo que a gente tem que deixar um legado na vida Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional Eu acho que o legado que nós podemos deixar na vida profissional É influenciar positivamente as pessoas É verdade É assim que você vê também? É assim que eu vejo Eu acho que o meu legado É esse A gente deixou muita coisa boa Plantada E hoje atualmente Inclusive É uma coisa que eu quero falar depois Eu não sei se eu estou quebrando a ordem das suas perguntas Mas eu queria explicar por que eu saí da Sky Tem muito a ver com isso que você acabou de falar Então vamos lá Como foi a virada de chave? A virada de chave Eu gosto dessa expressão Eu, nesse período todo de Sky Embora eu estivesse muito voltado para a área comercial Eu tive um momento da minha carreira Que foi um presente que a empresa me deu Que foi no ano de 2015 Foi me solicitado por uma outra vice-presidência da empresa E pelo diretor-presidente da empresa Que eu, como comercial Fizesse uma espécie de trabalho de consultoria Lá na área de atendimento a clientes O famoso SAC, né? Atende os clientes no telefone Ou no digital, etc E aí eu tive esse prazer de conhecer essa área Que eu desconhecia até então Hoje o Brasil tem milhares e milhares de profissionais Que trabalham nessas empresas de call center Contact centers, né? E eu vi mais de perto aquilo Que acho que a maioria das pessoas vêem Quando entro em contato com uma empresa de contact center Não é uma das melhores Experiências Experiências Por quê? As empresas Clientes dos call centers Talvez foquem tanto Procedimentos Resultados Indicadores E o operador que está lá na ponta Ele fica tão preocupado em seguir Centenas de orientações E a parte de relacionamento com clientes De ter cuidado com o que fala Da forma como fala Ficou pra depois E aí fica aquela coisa Que virou até piada Nas redes sociais, né? Pois não, senhor Isso não é possível, senhor E eu me deparei com isso E falei Nós temos que mudar isso Temos que mudar isso Aí eu fiquei três meses Junto com uma equipe Trabalhando no desenvolvimento De um programa Que a gente chama de humanizado Cordial De falar com as pessoas De uma maneira mais atenciosa, né? E pra resumir O resultado foi espetacular O programa foi um sucesso absoluto E foi tão maravilhoso Que me acordou Pra virada de chave Eu falei Existe no Brasil Muita oportunidade De mudar esse cenário Do atendimento Quando eu falo em atendimento Luciano, não é só o atendimento, né? Essas empresas Têm vendas Têm atendimento Têm cobrança Têm trabalhos de retenção De clientes De fidelização, etc Então Eu chamo assim de atendimento Mas é Milhares e milhares de pessoas Fazendo várias coisas Nas operações de telemarketing E aí, Luciano Eu comecei informalmente Aos sábados Falando com um amigo Falando com outro Comecei a dar treinamentos Aos sábados Para equipes Que começaram a me procurar E os resultados Foram cada dia Aparecendo E sendo extraordinários Cases maravilhosos Que eu estou Conseguindo Viver E aquilo Foi me dando muita alegria Foi aumentando A minha paixão Por fazer o que eu gosto E chegou a hora De virar a chave Falei Agora eu vou Cuidar de ajudar As pessoas A atenderem melhor Vamos mudar O atendimento no Brasil Se eu puder ser um pedacinho Dessa ferramenta Que vai ajudar Eu vou ficar muito feliz E como é que está Essa experiência Porque a virada de chave Talvez seja desafiadora Mas os próximos passos Talvez sejam mais desafiadores Porque a gente vai começar A transitar no mundo Que a gente não conhecia Porque a gente sempre fala Depois que a gente perde A patente De uma grande empresa A gente parece Que as pessoas Parece que as pessoas Desaparecem Como é que você está lidando Com isso Como é que você está usando Esse carisma Que você tem Essas influências positivas Que você gerou Na vida das pessoas Como é que você tem Utilizado isso No bom sentido Para esse novo desafio Na sua vida profissional É muito bom Esse ponto Que você menciona Luciano Porque de fato A gente que vive No mundo corporativo Há muitos anos Se acostuma Então na verdade Nós temos um sobrenome Que é o nome da empresa Então quando você se apresenta Em qualquer lugar E eu sou o executivo Da Skype Ou executivo Da empresa X É outra coisa Você tem um sobrenome Importante Quando você sai Você é um ex-executivo Você agora é um outro profissional Empreendedor De uma certa área Isso faz falta Faz bastante falta Mas eu estou até De anos Assim Surpreso Surpreso Positivamente Eu achei que ia demorar mais Para que eu pudesse Ganhar um pouco mais De visibilidade Das pessoas me procurarem E aí você tem aí As redes sociais Você tem outros caminhos Você é especialista Em networking Eu estou aprendendo com você E eu estou vendo O poder que isso tem Então algumas pessoas Me procuraram E estão querendo muito Conversar comigo Para ver em que eu posso ajudar E está indo muito bem Uma coisa que eu estou aprendendo É o seguinte Mais do que vender A gente tem que ajudar E quando você se coloca À disposição das pessoas E demonstra de forma sincera Que você quer ajudar Que você quer contribuir Os negócios aparecem automaticamente Não é mais ou menos isso? Exatamente Esse é o poder do networking Exatamente E é nisso que eu acredito Você precisa da pessoa Mas ela não precisa saber Que você precisa dela Naquele momento Primeiro você coloca à disposição Estou aqui para ajudar Faça coisas de forma sincera Sem esperar resultados muito rápidos Só que os resultados virão Eles vêm Então eu estou fascinado Estou feliz Estou contente Estou vivendo um momento Muito bom da minha carreira De poder fazer aquilo Que eu gosto Que eu amo Tem paixão E de quebra Ajudar as pessoas E se der para ganhar um dinheirinho Também é bom, né Luciano? É, o network tem isso Né Edvaldo Ele Quebrar paradigma Porque a gente está Aculturado Num ambiente De venda Onde eu vou Atrás do Edvaldo Para vender algo Para ele E o network não O network eu vou vender Para a rede de relacionamento Com o Edvaldo A partir do momento Que eu crio Uma relação de confiança Que a gente tem É essa visão do network É essa visão do network De valor Eu confesso Que eu sempre dei muito valor Ao network Mas eu nunca Me aprofundei Entender um pouco mais A parte Como funciona A lógica A parte científica Vamos dizer assim Do networking Era uma coisa natural Amigos geram amigos E vamos lá Agora que eu estou Precisando mais Do networking Para a minha nova Carreira profissional Eu estou imaginando Que o networking Tem um poder Excepcional Excepcional Estou aprendendo A conhecer isso Mais de perto Com a ajuda De alguns amigos E você é um deles Né? Obrigado E inclusive Queria te elogiar Em público aqui O Luciano É um craque Nesse assunto De networking Parabéns pelo sucesso Pela carreira E pelo programa Viu Luciano? Pedi a tua licença Para um rápido intervalo Por favor Na volta nós retomamos O assunto com o Edivaldo Nunes O Edivaldo Nunes Que é sócio fundador Do Edivaldo Nunes Construir Treinamento Nós voltamos No instante Voltamos Nosso convidado de hoje É o Edivaldo Nunes O Edivaldo Nunes É sócio fundador Da Edivaldo Nunes Construir Treinamentos Edivaldo Há uma palavrinha Bem conhecida No meio Da operação No call center Que é o PA Isso E você aproveitou Essa palavra Para alicerçar O teu business A tua especialidade Aquilo que você está Oferecendo para o mercado Explora um pouquinho Esse tema para nós E como é que você Teve essa ideia E como é que você Aproveitou essa palavra Para hoje apresentar Uma solução para o mercado Tá certo Como o Luciano comentou A palavra PA PA É muito falada Nas empresas De call center Ou de contact center Por que O que é PA É a posição de atendimento Então uma PA Tem sempre dois operadores Um em cada turno Ou até mais E aí Como eu estou levando Justamente um novo programa Para transformar a PA Essa é a verdade Eu sempre brinco Que essa PA aí Ela está acabando É uma PA robotizada Uma PA que não tem Um atendimento cordial As pessoas não gostam De serem atendidas Por essa PA Então eu me propus A levar Uma nova PA Para o mercado E aí criei O programa Encantador De atendimento Humanizado Cuja sigla é P-E-A-H A pronúncia fica PA E aí a palavra PA Já é muito conhecida Então fica fácil De fazer a analogia E a gente explica Olha Vamos substituir A PA antiga Para uma nova geração De PA Que é esse novo programa Que a gente está trazendo Para deixar os operadores Mais humanizados E fazer um atendimento Mais especial É isso Agora você está Mexendo numa cultura Que já existe Enraizada Como o amigo mesmo diz Do robotizado De um processo Engessado Eu imagino uma pessoa Trabalhando seis horas Por dia Dentro de um processo Desgastante Como é você atender A reclamação Ou ter que vender Alguma coisa para alguém Como é que você tem Estratégia hoje Para convencer Essas grandes operadoras Ou esses clientes Em experimentar Ou pelo menos Olhar esse projeto Que você hoje está oferecendo Com esses diferenciais No mercado de volta Perfeito É uma boa pergunta Luciano Veja Para as pessoas Que estão no dia a dia Hoje lidando Com a questão De convencer clientes Ou de encantar clientes De deixar os clientes Satisfeitos Isso acontece Em qualquer negócio Existe uma palavrinha Que é muito falada No mundo Do relacionamento Com o cliente Que é a palavra Experiência do cliente Agora tem uma palavrinha Mais nova ainda Que é a jornada Do cliente Então Os grandes empresários Sabem Que precisam Garantir uma boa Experiência Ou jornada Do cliente O que isso quer dizer? Desde o primeiro momento Em que o cliente Entra em contato Com uma marca Passando por todos Os pontos de contato Com a marca Seja depois De uma prestação De serviço Na visita De um técnico Numa reclamação Num call center São os pontos De contato No meio do caminho Tem que ser sempre Uma experiência Boa Positiva E isso Infelizmente Não acontece Com a maioria Das empresas Por quê? Por mais que o vendedor Capriche lá No primeiro momento Se toda a cadeia Não estiver Todo mundo bem treinado Mais do que treinado Estiver enraizada A cultura Do desejo De servir E do desejo De atender bem Vamos ter problemas Nessa cadeia Então eu estou Me propondo Para as empresas Que estão aceitando De conversar comigo De conhecer o programa De entender Como é que faz isso Porque não é fácil É romper Com o padrão antigo É implantar Uma nova cultura Por isso eu queria Deixar claro Luciano Eu não estou Vendendo treinamentos Treinamentos tem muitos No mercado Eu estou aqui Tentando trazer Uma nova cultura Que precisa ser Implantada Com a ajuda Das grandes E altas lideranças Da empresa E aí nós vamos juntos Passando essa cultura Para toda a organização E depois tem um programa Forte Que eu chamo De sustentação Do PA É o SPA Então primeiro Você implanta o PA E depois entra Com a sustentação Do PA No dia a dia Para não acabar E para não morrer Essa chama Que se começou lá atrás Então na verdade Não é um treinamento É um programa Por isso que o nome É programa Encantador De atendimento A humanidade Eu brinco também Que esse programa Ele tem início Tem meio Mas não tem fim Mas não tem fim Não acaba mais E felizmente Muitos empresários Estão gostando Da ideia Estão me procurando Estão me contratando Felizmente Então eu e a minha equipe Estamos tendo Muita coisa para fazer Nesse sentido E esperamos Atender cada vez mais Equipes E empresas Que estejam Preocupadas Com atendimento Cordial E atencioso E resgatar O ser humano Nesse processo Que é o mais importante Há uma pessoa Que tem um coração Há uma pessoa Que tem os seus problemas Fora da empresa E não dá para você Dividir personagens Você tem um problema Na sua casa Quando eles colocam seus filhos Você vai ter que Atender uma pessoa Você vai ter que Prospectar uma pessoa Quer dizer Com esses problemas Eu acho que é trazer De fato É a palavra humanizado O ser humano O coração da pessoa No trabalho Porque assim Não há coisa Pior do que você Ter que trabalhar Em uma empresa Onde você Não se sinta em paz E feliz com ela Inclusive Luciano Queria fazer um comentário Em cima do que você Está falando O Luciano Falou uma coisa Muito importante Nós estamos vivendo Agora um momento Diferente no mundo De transformação digital Eu agora Recentemente Na Sky Tive a oportunidade De trabalhar Num grande projeto De transformação digital Por exemplo Muitas pessoas Antes para comprar um filme Alugar um filme Da Sky Locadora virtual Que a Sky tem Tinha que ligar No call center Para comprar Hoje 90% Da compra Desses filmes É tudo no aplicativo Minha filha Vai em casa Comer Uma pizza comigo Eu ainda sou da antiga Eu falo Filha Liga lá E pede uma pizza Minha também Ela fala O pai Como assim ligar Eu falo Minha filha Você já não pediu a pizza E ela com o telefone na mão Já pedi Mas como Não tem você no telefone Novos tempos O que eu quero dizer O mundo mudou As transformações São muito grandes Mas As necessidades humanas Não mudam As pessoas Continuam desejando Serem bem atendidas Terem os seus problemas resolvidos Querem criar um vínculo emocional Com quem está conversando Ou está atendendo elas Isso não muda Então se nós Que temos a responsabilidade De atender pessoas De atender clientes Nos conscientizarmos disso Nós vamos usar sim As ferramentas modernas À disposição Robô Inteligência artificial Mas não esquecendo Das necessidades do ser humano E treinando o ser humano Que atende o humano Para serem de fato humanos Que é o nosso grande diferencial E colocar emoção E colocar sensibilidade Nesse atendimento O resultado é muito Muito bom Com certeza Agora como é que Se cresceu De uma maneira Tão acelerada Tão significativa Essa questão dos call centers Onde você acha que foi o erro Edivaldo De tentar se formar robô Em vez de pessoas Para atender pessoas Você acha que isso foi algo Que aconteceu naturalmente Você acha que a própria necessidade De gerar produtividade Levou a esse formato Você consegue fazer uma leitura Olhando para o passado Com a tua experiência É É assim É um pouco complexo entender Há muitas coisas envolvidas Mas de uma maneira geral O grande aumento Do número de produtos E de consumo E de clientes Comprando as coisas A entrada do código do consumidor No Brasil Começando a dar mais direitos Ao consumidor E tudo isso Exigiu das empresas Estarem mais atentas A questão de atender O consumidor E oferecer canais De atendimento Começou com as empresas Tendo esses canais Próprios Dentro da empresa Com o aumento Da demanda Essas empresas De call center Foram aparecendo No mercado E se especializando Em serem grandes Centrais de relacionamento Com o cliente Então o empresário Em vez de ter Dentro de casas A equipe de atendimento Contratava o serviço De uma empresa De call center Para fazer essa parte Essas empresas Massificaram os serviços Porque ela tem contrato Com Dezenas e dezenas De empresas E produtos diferentes Eles tem que contratar Muita gente Treinar muita gente E o mais incrível O treinamento Que eles recebem É complexo Porque cada produto Tem as suas particularidades O seu segredinho A parte de sistema Um cliente liga E fala Eu quero um desconto Porque eu paguei Antecipado E ficaram de me dar um desconto E não deram desconto Esse operador Tem que entrar no sistema Achar aquele cliente No sistema Verificar se aquilo procede Fazer o desconto Então essa parte De procedimentos Toma tanto a atenção Do operador E ele é medido Por indicadores Tempo de atendimento E etc, etc, etc E essa parte Do relacionamento De fato Ficou de lado E a vida foi seguindo Foi seguindo agora Para arrumar E isso está difícil Agora está chegando o robô O robô quer substituir O operador humano Então olha que engraçado O operador humano Foi ficando cada vez mais Robotizado E o robô está chegando Para dar um atendimento Mais Humanizado Não parece uma loucura Então o que a gente está tentando fazer É humanizar o atendimento humano Mas também manter o atendimento Robotizado Humanizado Quando você hoje é Alcançado por um telefonema Tentando te oferecer Alguma coisa Como é que você se relaciona Com o atendente Quando você percebe que ele está nesse processo Robotizado Você procura de alguma maneira Quebrar isso? É bem engraçado Por exemplo A maioria não chama a gente pelo nome Concorda? Chama a gente de senhor Aí eu pergunto Qual o seu nome? Aí o operador fala Aqui o João Eu falo Ô João Que prazer em falar com você Olha eu sou o Edivaldo Se você me chamar de Edivaldo Vou ficar mais feliz Eu vou forçando a pessoa A mudar a maneira de atender Através de uma conversa informal E no final O operador é que me agradece Poxa foi muito bom falar com o senhor O senhor foi muito atencioso Muito obrigado Enfim A gente se diverte Viu Edivaldo Eu queria aqui registrar Da mesma maneira A satisfação De iniciar esse Começo De De relacionamento pessoal Eu acho que o profissional Está muito distante De relacionamentos De vida De histórias Eu sim Confesso pro amigo Que eu fiquei Absolutamente surpreso Encantado Com a tua Com o teu carisma Com a tua maneira Com que desde o primeiro contato Você me tratou Eu queria aqui registrar A minha satisfação De tê-lo hoje Um mais novo Pessoa No meu estilo de amizade Muito obrigado Agradeço Agradeço muito Agradeço também Aos telespectadores Do seu programa Tem uma audiência boa Viu Luciano Fiquei sabendo Parabéns a todos Que nos assistem Parabéns pelo programa Parabéns a sua equipe E vamos em frente Obrigado Sucesso Conta comigo O programa está sempre à disposição Sempre que o amigo Quiser compartilhar as coisas Aqui do teu novo projeto O convite é permanente Ok Obrigado Tchau Obrigado telespectador Por estar conosco Mais um programa Da Prime TV Lembrando que o programa Ineto vai ao ar Toda terça-feira 9h30 da noite Eu aguardo vocês Na próxima semana Até lá Até lá Até lá Até lá Até lá Legenda Adriana Zanotto